A festa de aniversário do grupo Cachorro Banguelo. Já virou tradição em Janu. A cachorrada está de volta. Venha comemorar nosso terceiro aniversário. Local Parque da Coaja. Um dos melhores eventos para motociclistas do estado de Rondônia. Adquire agora mesmo uma linda e exclusiva camiseta do evento. Terceiro aniversário do motogrupo Cachorro Banguelo. E o primeiro encontro de tracks do estado. Dias oito, nove e dez de fevereiro de dois mil e dezenove. Bandas de rock ao vivo e muitas atrações. A realização do motogrupo Cachorro Banguelo.